Então eu tenho duas missões, destruir o comboio e o saquinho, eu tô muito mais perto dessa, né? Temos a localização do perigo, pegue o otário e faça ele entregar a chave da criptografia dele. Nós vamos transformar a Rádio Butchon em Rádio Bolívia Livre. Cara, é ali em cima. Vai ser ruim de entrar. Esses mausoléus são fofos em comparação com os outros. O S-Deus constrói para seus butchones. Tenho um ego saudável o bastante para dizer que quero algo assim quando eu morrer. Você é o que por acaso? Um Sion? Porque não sei de ninguém dos boinas verdes que precisaria de algo assim. Ah, vamos ver se precisa... pegar. Vamos nessa. Continue, eu alcanço você depois. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos nessa. About a década. Vamos... Vamos atrás. Vamos nessa. Uma vez. aqui chega chega no início é que tem um carro aqui em cima isso daqui vai ser chato, só tem uma entrada que eu perseguei enviando o drone Ei, atirador no telhado não tem muito o que fazer tem que ir por aqui não tem que ir por aqui e não ia nem notar quando nos cagasse depois era pra gente considerar o sonho um deus? ele com certeza o faz olha que droga olha que eu não soube é o oh shit peguei o terceiro tem dois aqui com eles são cinco certo, a caminho tô vendo o alvo preciso ir pra uma posição melhor já posso atacar eles têm alarmes armados ele morreu boa só é que reduziu o 2 dentro da pedra nem já né ela que ela que eu tenho que elas que é Ah, tem que teleportar Agora eu já sei que tem É melhor nunca botar essa coisa Essa luta contra os rebeldes não é nada menos do que uma batalha pela liberdade da Bolivia O estrangeiro, apoiado pelo governo, ajudou muito a melhorar as vidas do Bolivia médio E mais do que isso, ele tem dado aos bolivianos a oportunidade de tomar iniciativas de verdade De criarem negócios que possam sustentar suas famílias Esperem, tem atividade gestil O drone está no ar Vejo um sistema de defesa aérea Acabei de ver um com submetralhadoras E com esses são três Tem um alarme aqui Temos um alvo Peguei outro, é o quinto Deve ser um alvo Porque, se não for, tem um alvo Não quer ser um alvo Não quer ser um alvo Sim... Vejo que tem funcionado Vejo como funciona Vamos para a posição Alvo localizado, aguardando. Pronto, quando quiser. Perdi o alvo. Alvo abatido. O alvo percebeu que é um alvo. Cuidado com o barulho, eles estão desconfiando de algo. Que chingamos esperas? A partir de essa madre com todo. Vamos ensaiar eles, quem manda, eles falem! Certo, cami. Ah, para! Estou na lateral, velho. Você vai ficar bem. Estou a caminho. Cacete. Granada. De repente me deixa sangrando aqui, o que é bom. Você vai ficar bem, está me ouvindo? Eu estou a caminho. Granada. Come mierda, culeros. Valeu. Indo para a posição. Achei o alvo. Isso não é uma guerra, pendejo. Que guerra é tudo? Ah, não. Porra. Ok. Ok. Não. Não. Atenção, temos hostis na área. Atenção, temos hostis na área, temos hostis na área, temos hostis na área, temos hostis na área. Atenção, temos hostis na área, temos hostis na área, temos hostis na área, temos hostis na área. Atenção, temos hostis na área. Atenção, temos hostis na área, temos hostis na área. Porra, atacando. Ele foi abatido. Helicóptero a caminho. Vamos subindo Atenção, presença de hostis O J. Perico veio pra um lugar muito bem protegido Temos um alarme O alarme foi desativado Beleza, tudo certo Temos alvos, tão perto demais Marcando um capitão Vindo pra posição Achei o alvo Helicóptero chegando Helicóptero Que tal, tudo bem? Vamos deixar o marcador Pros rebeldes pegarem esses suprimentos depois DJ Perico está em trânsito Aqui Aqui Bandido intermitente que tivemos no último dia E alguma coisa aconteceu no DJ Perico A resposta é que estamos mudando para Todos os estacionais aqui na Bolívia Então, todos os que ligam para cá Não vai ser Número 1 Número 1 Bandido na área Bandido na área Helicóptero Helicóptero Do chão Os alvos ouviram a explosão Eu acho que eu podia ter usado o penha Ele só parava Atenção Atenção Atenção, tem uma torreta Certo, caminho Certo, alvo marcado Eu preciso de uma posição melhor É o alvo número 3 Já posso ir Cuidado, tem um alarme no lugar Ele morreu É que é uma onda de choque Indo para a posição Deixa eu achar uma linha de visão Estou vendo o alvo Já posso atirar Deitei ele Volte daí Eles vão ver você Tem um capitão na mira Beleza, tudo livre Ei, achei um estojo de armas aqui Eu estava querendo um desses Contralhadora neve Ela está colocando várias imagens Atenção Atenção, presença de justiça Avistei um alvo com submetralhadoras Tem um alarme aqui Peguei o terceiro alvo Certo, caminho Preciso de uma posição melhor Certo, alvo marcado Já posso ir Aquele cara já era Certo, ainda está bem Ótimo, morteiros Eita, tudo certo É um documento Masulado É um documento Atenção, a gente vai ter Atenção, a gente vai ter Atenção, a gente vai ter Lá está a antena. O perico deve estar próximo. Lembre-se, precisamos dele vivo, pessoal. Temos um alarme. Peguei outro alvo. As peras estão todos no mesmo lugar. Ei, eu vi o perico. Calma. Tire as mãos! Não pode! Eu sou famoso! Ah, porra! Ficou sem palavras, DJ? Ei, olha pra mim. Aparece um sicário pra você. Você não precisa me matar, cara! Ah, é? E por quê? Eu ainda tenho minha vida toda pra viver. Eu tenho sonhos pra realizar. Só nos dê a chave da criptografia do controle central da estação. Certo, cara. Só. Não fui eu que falei, tá bem? Quando eu pedi o nome do usuário, digite B-I-D-I-B-O-M. Bidibom. Depois ensina os números gerados nesse aparelho. Saborei este momento, perico. Este é o dia que você quase morreu. Este é o dia que eu poupei você. Ok, ok! Eu sei que pode só mudar a chave da criptografia. Mas em troca de eu não matar você, você vai continuar transmitindo e vai esperar pra mudar essa senha quando o meu sócio, Pac Katari, fizer a transmissão dele. Entendeu? Sim, sim, cara! Toma, temos a chave da criptografia. Mas não sei se conseguimos hackear o sinal. Eu sei que vocês não são técnicos. Os rebeldes nos deram a localização de alguém do centro de comunicações deles. Vocês devem tirá-lo da cadeia do Santa Blanca, mas precisamos da competência dele. Não podem nos emprestar alguém que não esteja preso? Eu também não. Levem-no pra um pé e eu vou conseguir o equipamento que ele precisa pra fazer a transmissão pro Pac Katari. Entendido. Alvo marcado. Alvo perdido. Agora sendo jodido, não he descansado na vida, subindo. Granada. Come mierda, culeros. Vamos dominar tudo isso daqui. Tem mais um negócio ali do outro lado. Ei, atirador no telhado. Acabei de ver um com submetralhadoras. Deixa eu achar uma linha de visão. Já posso atirar. avistei um alvo com submetralhadoras. Marcando um inimigo. Então, o Pac Katari deve falar bem para o final com eles. É legal, ele ficar quieto e bom. O que é que enganou a terceira? A partida jamais recontou. Vamos exercer o alvo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, o gigante. Achei uma daquelas medalhas do cartel aqui, algum sicário vai sentir falta. Excelente, consegui pegar tudo aqui. Agora vamos concluir a outra. Vamos aqui para o Carabra, o mais perto. Ok, vamos aqui. Carabra sócio. 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 Será que você está se olhando bem? Carabra sócio. Carabra sócio. Carabra sócio. Deixa eu chegar na posição Entendido, alvo localizado Pronto, quando quiser Perdi o alvo Alvo abatido, porra Peguei o terceiro Assim Vejo um sicário com uma submetralhadora Me diga onde Na volta do caminhão Cara, espero que dê pra subir É chateado Tem um capitão na mira Inimigo marcado Vejo uma torreta Tô vendo uma arma montada Entendido, a caminho Entendido, alvo marcado Tentando achar linha de visão Quando quiser Ele se foi E este Acabei de ver um com submetralhadoras Acabei de ver um com submetralhadoras Tem um exigente Um exigente Tem um exigente Mas Tem um exigente O que daria por uns tacos de cochinita Com cebollita, limão Entendido Voa para a posição Deixa eu chegar na posição Alvo localizado Perdi meu alvo Pronto, quando quiser Não tenho nada na mira Não estou mais vendo o alvo Entendido Alvo está tirando nesses bostas Quando quiser, perdi o alvo Granata Puta que barril Entendido Caminho da posição Polo marcado Não, se protejam Peguei ele Granada Tudo limpo Como vocês estão? Granada Vou colocar a mina Para os nossos amigos Faz um só Ei Estou colocando uma mina aqui Bora Bora coletar Alvo destruído Acho que o sonho Ainda pode ter um mausoléu Sem todas essas coisas Claro Mas sem ostentação Será só um caixão grande Perfeito Vamos deixar o marcador Para os rebeldes Pegarem os suprimentos Depois Eu tenho uns canhão Para libertar Também Nem tinha isso Dei aqui Acabou Na frente Acho que não tem mais nada Então para o cara É quase tudo Ah não Ah não Ah olha só Localiza em dinheiro Não tinha visto É que era a última Tá Vamos aqui Então É Vamos aqui Vamos lá I just want to be